A morte tem que se retirar Levanta, já está determinado esta luta Seguinte, vídeo aula aí desse solo que você acabou de ver Um aluno meu lá no Instagram me pediu E aí está, beleza? Se você não me segue no Instagram, corre lá e me segue no Instagram Porque lá tem dicas incríveis todos os dias Para você comentar, para você parar de ficar precisando de tutorial para tirar solo Eu vou te ensinar a tirar solo de ouvido Vou te ensinar a ser um músico realmente independente e profissional Fechou? E que esse seja um dos últimos tutoriales que você precisa ver para tirar um solo Mas vamos lá Começamos aqui Ok, esse é o primeiro lick Deixa eu focar aqui na minha mão Slidezinho, vamos primeiro pegar o tom Ré, certo? Aí você vai começar aqui Na quinta do réu Que é o lá Slide Aí agora mi Sobe a escala Aí agora lá si Ok? Aí agora bend de meio tom aqui Dó saindo para o ré E agora você vai fazer isso aqui Ok? Vamos tudo Na hora que eu venho para esse lá aqui Eu gosto de colocar esse harmônico aqui Que harmônico é esse? É um harmônico natural? Quando você deixa a corda suando aqui Por exemplo no lá Você vai doze casas à frente Doze traços à frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze E aqui temos o outro harmônico Que é onde está o lá aqui Aí você só dói encostadinha Entendeu? Isso serve para qualquer caso Fechou? Enfim Aí agora você vai para fazer isso aqui Ok? Bend vai e volta aqui Meio tom Lá Ou pode ser aqui também o lá E bend agora até o fastanido Do mi para o fastanido Chegou aqui Você vai fazer o tap Aqui ó Aqui é só o e aquilo lá Só que como está com o bend É como se fosse um line e um si Ok? E para finalizar Bend juntou aqui do si para o fastanido Desceu E ligado para o lá E para fazer uma brincadeira Mas eu gosto Toda vez que eu vou descer ao bend Eu gosto de dar um esdadinho E é isso Espero que você tenha tirado proveito dessa videoaula Espero que você Que tenha te ajudado A tocar esse solo aí Beleza? Caso tenha alguma dúvida Comente nesse vídeo Caso não tenha alguma dúvida Comente também Porque isso ajuda muito O nosso canal a crescer Dá o like Compartilha E é o seguinte Se você tiver afim De evoluir na guitarra Evoluir na guitarra A nível profissional Se você quiser deixar Se você quiser deixar esse nível Para trás Esse nível de iniciante Esse nível de amador Esse nível de que precisa de um tutorial Para tirar um solo Esse nível de que precisa de uma tablatura Para tirar um solo Se você quiser aprender as escalas Se você realmente quiser entender Como essa guitarra funciona Aprender as técnicas e tudo O meu treinamento VET Ele está com 300 reais de desconto No link que eu vou deixar Aqui na descrição Beleza? Conheça o treinamento Você vai aprimorar Sua técnica Sua agilidade Sua velocidade Seu ouvido E conhecer as escalas O braço do instrumento Em todos os tons Fechou? E você vai ter um acompanhamento Comigo de um ano Com um grupo aí Vou deixar aqui também Vários depoimentos Para você ver De alunos que Evoluíram bastante Com esse treinamento Em pouco tempo E eu te espero lá Fechou? Tamo junto E é só o começo